Avanços na tecnologia de criptomoedas e blockchain A análise preditiva sugere que nos próximos 200 anos, a tecnologia de criptomoedas e blockchain continuará a evoluir e transformar a forma como as pessoas fazem transações financeiras. Espera-se que a tecnologia de criptomoedas se torne mais amplamente adotada e integrada na economia global. Uma das possibilidades é que a tecnologia de blockchain seja usada para fornecer mais transparência e segurança nas transações financeiras. Isso pode incluir o desenvolvimento de novas tecnologias de verificação de identidade e a criação de registros digitais seguros para transações financeiras. Também é possível que a tecnologia de criptomoedas seja utilizada para fornecer acesso financeiro a populações que atualmente não possuem acesso aos serviços bancários tradicionais. Isso pode incluir o desenvolvimento de carteiras digitais e aplicativos de pagamento, que permitem que as pessoas façam transações financeiras sem a necessidade de uma conta bancária. Além disso, espera-se que a tecnologia de criptomoedas continue a evoluir para se tornar mais eficiente e segura. Isso pode incluir o desenvolvimento de novas tecnologias de mineração, que permitem que as transações sejam processadas mais rapidamente e com menos recursos. Também é possível que a tecnologia de criptomoedas seja usada para fornecer financiamento para projetos e iniciativas sociais. Isso pode incluir o uso de tokens para financiar projetos de energia renovável e iniciativas de combate à pobreza. Por fim, a análise preditiva sugere que a tecnologia de criptomoedas e blockchain continuará a evoluir e transformar a forma como as pessoas interagem e fazem transações financeiras nos próximos 200 anos. Com o desenvolvimento contínuo da tecnologia, é possível que a criptomoeda se torne uma forma cada vez mais comum de pagamento e investimento em todo o mundo.